Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, vem aqui embaixo e confere se vocês estão inscritos no canal, porque aqui é um canal torcedor, saiu lá no Fogonete que o Botafogo fechou a contratação de dois jogadores para o Sub-20, um que vem do Náutico, lateral direito, e um que vem do Retro, e a gente fica se perguntando, a base do Botafogo não tem ninguém, é inacreditável, é surreal, o cara joga ou não joga? Será que é empresário que paga para os jogadores jogarem no Botafogo? Precisa mudar, vai aí na Várzea, vai andar o Rio de Janeiro, você não precisa ir no Náutico, você não precisa ir no Retro, você não precisa ir no Bahia, você tem que procurar, como que é feito em Xerém para revelar tantos jogadores? Não é possível que o Fluminense consiga achar, que o Flamengo consiga achar, e o Botafogo não consegue, porque é bem ou mal, é custos. Você trazer um jogador do Retro, jogador do Bahia, jogador é custo, e ainda vai vir, não 100% sendo do Botafogo. Então a gente usa esse espaço para criticar também, quando está bom, elogiar, quando está ruim, criticar, porque na vida, não é só elogios. Enfim, quero saber o que vocês acham, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Valeu!